O conteúdo deste programa é forte e não é recomendado para menores. Alguns detalhes foram alterados. Janet Bryant encontrou o paraíso com sua família modelo de testemunhas de Jeová. Ela tinha orgulho de fazer parte daquilo. Mas por trás das aparências, sua fé escondia segredos terríveis. Mas não faz sentido. Quando a igreja sentiu-se intimidada, respondeu com ira. Sai daqui! A maior definição era hipocrisia. Acalme-se, o que você quer dizer? Se você não fazia as coisas como eles queriam, teria problemas. E logo, o paraíso de Janet viraria um pesadelo. Deixar a igreja seria uma sentença para o inferno. Se você não for odiado o suficiente, vão fazer você desejar estar morto. Cultos Mortais Testemunhas de Jeová O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Salmos 145, 20 No dia 14 de março de 2002, em McMainville, Oregon, a polícia do condado de Amhill atendeu a um chamado de uma vizinha preocupada. Ela disse que a família vizinha não aparecia há muitas semanas. Os dois carros estavam na garagem, mas ninguém atendia a porta. Tinha algo muito estranho. As crianças não têm ido à escola. Pediram para verificar se a família estava bem. Polícia! Tem alguém em casa? Dentro da casa, investigadores descobriram uma cena macabra. Eu não consigo imaginar como alguém é capaz de fazer aquilo. Policiais com muitos anos de profissão estavam lá e foi a cena mais horrível que já presenciaram. A Janet era como um anjo sereno, que sempre sabia o que era bom. Esse era o jeito da Janet. Janet Smith cresceu em uma família carinhosa e religiosa perto de Sacramento, na Califórnia. A Janet teve uma infância muito feliz. Eram conhecidos como a família perfeita. Pareciam ser uma família muito tradicional. Uma adolescente tímida, Janet era admirada por sua doçura e beleza natural. Ela era linda e tinha um jeito especial. Ela era uma dama, sempre. A Janet era muito discreta e muito reservada. Janet tinha uma ligação especial com a mãe, Joan. A felicidade da minha mãe estava nos filhos. Ela era uma mãe incrível, feliz e muito protetora. Gosta delas? São cheirosas, né? Seguindo o exemplo da mãe, Janet cuidava bem da irmã caçula, Sharon. Ela sempre me fazia rir. Ela tinha um lado sensível e solidário. A lição de hoje é do segundo livro de... Janet e a família eram testemunhas de Jeová devotas. A igreja que frequentavam era chamada de Salão do Reino. Eles eram muito envolvidos com a igreja. As testemunhas de Jeová surgiram de uma perspectiva religiosa do século XIX, do ponto de vista que, a qualquer momento, Jesus Cristo daria um fim ao mundo. Devemos ter fé e devemos ser fortes e saber que, no final, tudo nos será revelado. Testemunhas seguem rigorosamente a palavra de Deus, a quem eles chamam de Jeová. Todos os outros, de acordo com eles, vivem em pecado e estão condenados ao inferno. Testemunhas de Jeová condenam muitas tradições que o resto da sociedade costuma cultivar. Você não pode comemorar aniversários. Nunca pode comemorar as festas. Cantar músicas natalinas era pecado. Eles vão de porta em porta, na tentativa de converter outros. Evitando a influência do Satanás, seguidores como Janet creem que Jeová os poupará no Apocalipse. Enquanto descrentes sofrerão mortes terríveis. Quando jovem, Janet era devota, mas suas preces pareciam ser ignoradas. Não chegue perto. Fique longe de mim. A mãe de Janet mostrava sinais de uma doença preocupante. Minha mãe ficou doente quando eu era pequena. Ela virou um zumbi e começou a definhar. Quando a doença piorou, a mãe amorosa de Janet tornara-se uma sombra do que foi um dia. Pode imaginar o quanto foi difícil ver a minha mãe morrer definhando. Mas era 1979 e testemunhas de Jeová não aprovam tratamentos médicos fora da religião. Desesperada para ajudar a mãe, a família recorreu a um dos anciãos da igreja. Eu não sei mais o que fazer. Ele era considerado o homem mais espiritualmente maduro da congregação, que guiava membros em princípios religiosos. Eu aconselho que vocês busquem forças em Jeová. Os anciãos incentivavam as pessoas a fazer uso dos ensinamentos da Bíblia, que isso curaria tudo. Mas a mãe de Janet ficava cada vez pior. Desesperado, seu pai desobedeceu aos ensinamentos das testemunhas e hospitalizou sua mãe, deixando Janet e a irmã com parentes do outro lado da cidade. Minha mãe estava no hospital e meu pai estava longe. Eu não sei como superamos tudo isso. Longe de casa e sem os pais, Janet tornou-se cada vez mais abatida. Foi quando a Janet ficou muito fechada. Ela cuidou de mim, mas era muito calada. Ela tinha vergonha da nossa situação. A congregação de sua família ficou chocada por sua mãe receber ajuda médica fora da religião. Eles disseram, não estão colocando sua fé no Deus Jeová, e sim a fé nos homens. Então a Janet foi marginalizada por causa da situação na casa dela. Mas Janet mantinha sua fé inabalável, apesar dos problemas em casa. A Janet era uma testemunha muito, muito fiel. Enquanto outras adolescentes dedicavam suas vidas a amigos e festas, Janet preferia o conforto de sua fé e o estilo de vida rigoroso que exigia. A vida da Janet girava em torno da religião. Ela frequentava cinco reuniões por semana. Nos outros dias, ela estudava para as reuniões. Era a única vida que Janet conhecia. E com o tempo, a congregação exclusiva a aceitou de volta e tornou-se sua segunda família. Mas em uma tarde de 1984, uma ligação inesperada interrompeu sua rotina rígida. Ah, um garoto da escola me chamou para sair. Mas qual é o nome dele? Ah, Robert. Robert Bryant era uma testemunha devota de uma igreja vizinha. Ele era um jovem muito saudável e apresentável. O Robert tinha cara de inocente. Olhos suaves, um sorriso lindo. Eu diria que o Robert era um ótimo partido. Ele era um bom rapaz e todos gostavam dele. É? Em um dia quente de primavera, eles tiveram o primeiro encontro. Quer um sanduíche? Ah, claro. Foi você quem fez? Não. Nem sei do que é. Quem fez? Minha mãe. O namoro nessa religião é muito interessante. Eles são sempre acompanhados por alguém. Se demonstrarem desejos carnais, serão aniquilados no Armagedon. Sua mãe parece legal. É. Ela e meu pai são bem rígidos às vezes, mas provérbios dizem... Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Robert deixou Janet encantada. Além de gentil e bonito, ele era tão dedicado à fé quanto ela. Por falar do meu pai, ali está ele. E para completar, seu pai, Keith Bryant, era um ancião muito conhecido. Seu pai é ancião? Os pais do Robert eram testemunhas de Jeová, muito devotos. Era algo muito importante na vida deles e de Robert. Após os tormentos da infância de Janet, ela estava radiante que esse rapaz de uma família tão respeitada na igreja pudesse gostar dela. Era tudo o que ela desejava. Em pouco tempo, os dois eram inseparáveis. Eu sei que ela o amava. Era o conto de fadas dela. Após meses de namoro, Robert fez uma surpresa a Janet. Era um livro de hinos das testemunhas de Jeová, onde estavam gravadas as palavras Janet Bryant. O primeiro nome dela e o sobrenome dele. Ele disse, quer que esse seja o seu nome? Sim, sim. Ela estava feliz. Quase não conseguia acreditar, porque era como a salvação dela. Eu te amo. Eu também te amo. Os dois casaram-se. E 11 anos depois, Janet levava a vida com a qual sempre sonhara. Eles tinham duas filhas e dois filhos. Todos eram saudáveis, felizes e eram uma família perfeita. Diferente da própria vida, com uma mãe doente, ela entrou para uma família muito dedicada à religião. E agora fazia parte dela. Ela tinha orgulho de fazer parte daquilo. Robert sustentava a família, através de um negócio de paisagismo que tinha com o pai. Ele estava indo bem. Os clientes gostavam dele e muito do trabalho dele. O Robert era muito responsável. A Janet sabia que ele cuidaria dela. E Janet retribuía, sendo a esposa ideal para uma testemunha de Jeová. A Janet levava uma vida muito tranquila, cuidando dos filhos e da casa. Não usamos a palavra subserviente nessa religião. Mas as mulheres têm que ser submissas aos maridos. Janet estava feliz com sua vida. E no dia 23 de fevereiro de 1996, ela e Robert comemoraram a única data que sua fé permite, seu aniversário de casamento. Testemunhas de Jeová ignoram várias coisas que a maioria das famílias comemora, mas o aniversário de casamento é algo muito importante para eles. O pai de Robert não poderia estar mais satisfeito em ver os netos crescendo dentro da fé. Quem são seus amigos na escola? Jeová. Jeová! E naquele dia, revelou uma notícia emocionante. Robert, meu filho, os anciãos e eu escolhemos você para se tornar um ancião também. Ser um ancião é um privilégio. Você é o pastor do rebanho. É como ser um escolhido de Deus. Janet estava muito orgulhosa. Esse era o sonho que qualquer mulher gostaria. O marido se tornar um ancião. Mas em pouco tempo, esse sonho realizado viraria um pesadelo. Chega, Robert. Mas, por favor... Eu acho que alguém ou alguma coisa o deixou no limite. Janet Bryant era uma testemunha de Jeová fiel. Apesar de vir de uma família problemática, agora era uma esposa e mãe dedicada, criando quatro filhos lindos. Eles eram muito alegres e sentíamos o amor e o carinho na casa deles. Robert tinha um negócio de paisagismo com o pai e sustentava a esposa e os filhos a quem amava mais do que tudo. Nunca vi alguém trabalhar tanto quanto o Rob. Ele dava muito duro para cuidar da família. Mas sua devoção à religião e seu papel de novo ancião da igreja tornaram-se prioridade. Oi. Olá. Olá, Zé Nivela. Como vai? Ele até passou a aconselhar membros da igreja na própria casa. Sente-se. Os anciãos devem aconselhar o rebanho quando surgem problemas. Como está se sentindo? Robert ouvia seus problemas e tentava resolvê-los com a Bíblia. Como dizem provérbios. Janet percebia que era um papel que o marido assumia com fervor. A maioria dos anciãos só que era a posição, o poder. Rob não era assim. Ele escutava as pessoas. Levava muito a sério a responsabilidade que tinha perante elas. Mas Janet se preocupou quando Robert levou sua posição de ancião a extremos. Acho que ele via aquilo como destino. E era muito passional em relação a isso. Quando ela percebeu o quanto ele estava ausente, foi difícil para ela. Logo, o comprometimento de seu marido custaria mais do que o tempo com a família. Um dia, Robert chegou em casa, com uma história chocante para Janet. Algo estranho aconteceu hoje. Ele explicou que estava fazendo seu dever evangélico, indo de porta em porta, quando encontrou uma proprietária particularmente hostil. Uma testemunha desassociada é uma pessoa que foi excomungada da fé, por ser considerada pecadora e impenitente. Janet ouviu a história de Robert. Ambos sabiam que testemunhas eram estritamente proibidas de interagir com esses pecadores. Um tratamento chamado ostracismo. A maioria dos anciãos diria, ah tá, iria embora, mas não logo. Robert não podia dar as costas para um membro em crise, mesmo desassociado. Por favor, senhorita, conte o que aconteceu. Ela disse, bem, eu fui estuprada. Contei aos anciãos e eles disseram que a culpa era minha porque eu não gritei. E quando eu discordei, eles me desassociaram? Não faz sentido nenhum que os anciãos reajam dessa forma, certo? É nosso dever ajudá-la e não expulsá-la, não é? Janet não entendia por que Robert estava chateado. Sempre fiel à igreja, ela acreditava que os anciãos sabiam o que faziam. Sabe que os anciãos sempre seguem a vontade de Deus. Mas pela primeira vez na vida, Robert não estava tão convencido disso. Ele se importava, ele queria ajudar as pessoas. Vou descobrir o que houve. Robert estava determinado a entender por que os anciãos da congregação daquela mulher a desassociaram. Ele reuniu-se com seus anciãos para compreender melhor. Eu tenho a responsabilidade de fazer mais por ela. Ela questionou os anciãos. O que acontece com mulheres que são estupradas? Quer dizer que elas são desassociadas porque não gritaram? Os anciãos insistiram que o julgamento da religião era justo. As regras eram baseadas num livro de Deuteronômio. Está claro aqui que se uma mulher cristã não grita, nem faz nenhum esforço para fugir, ela consente ao adultério. Ela infringiu a lei de Deus, Robert. Eles não interpretam nada da perspectiva laica, e sim espiritual. E constatam que é um pecado. Para Robert, as testemunhas de Jeová sempre defenderam a misericórdia e a compaixão, e não cogitavam algo diferente. Mas se ela gritasse, ela não correria mais risco ainda? Não deveriam levar isso em consideração? Robert, isso é assim. É assim que fazemos. Vamos encerrar o assunto. Após a reunião, Janet implorou para Robert confiar na sabedoria dos anciãos. Como podemos ignorar isso assim? Eles têm razão, Robert. Não se questiona a palavra de Deus. Manter-se no caminho de Jeová era a salvação de Janet desde que sua mãe fora internada. Foi isso que nos ensinaram. Ela não queria conflitos. Para ela, os anciãos realmente tinham a palavra final em todos os assuntos. Tem que esquecer isso. Mas Robert continuava com a sensação de que a igreja estava errada. Ele começou a ver a hipocrisia e a perceber. Espera aí, essa organização não prega o amor. Ficou dividido. Tenho certeza que sentia isso no coração. Apesar das orientações dos anciãos e dos pedidos de Janet, Robert decidiu pesquisar a fundo a questão da violência sexual entre testemunhas de Jeová. O que ele descobriu foi chocante. Ele descobriu que existiam vários casos parecidos. Ele percebeu que existia um problema de abusos na organização e ninguém denunciava as autoridades. Se uma vítima fizesse uma acusação de abuso ou estupro e o acusado negasse, nada iria acontecer. Foi aí que ficou furioso. Eu sabia. Robert sentia que a igreja interpretava errado as palavras de Jeová. Anciãos são humanos e alguns tomam decisões erradas. O Robert via os defeitos dessa organização. E via que não estava funcionando. Já chega, Robert, por favor. Vá para casa e pense no que está nos dizendo. Ele percebeu que não se importavam. Espero que reflita bem sobre isso. Só que o que importava era a reputação dos anciãos e da congregação. Encobriam o que prejudicava a imagem. Ele deve ter ficado confuso, travando uma luta interna. A que recorrer? Ele não tinha o apoio da única coisa que ele conheceu a vida toda, que era a fé dele. Robert também não achava consolo em casa. Eu estou preocupada que ele diga algo que o prejudique. Não sei. Tenho que desligar. Como os anciãos, Janet incomodava-se com as dúvidas do marido. Crenças ficam enraizadas, principalmente na infância. Você confia na religião. Robert, não pode mais questioná-los. Mas Robert estava revoltado demais para ouvi-la. Entendeu? Ele lutava com demônios terríveis em sua mente. Janet estava apavorada. Ela sabia o que aconteceria se ele insistisse no assunto. Ela sabia que não se pode criticar a organização e manter sua posição. Você é punido. E se desassociarem você, como isso vai afetar os nossos filhos e os seus pais? Vão sofrer ostracismo. Quando você é desassociado, sofre o ostracismo. É excluído completamente. É devastador. A ideia de Robert arriscar separar a família. E sua ligação com a fé a horrorizava. A família de Janet já sofreram a separação. Quando foram contra os conselhos que os anciãos deram sobre sua mãe. Como a minha mãe estava no hospital, tivemos uma infância caótica e disfuncional. Janet não queria passar por aquela situação nunca mais. Mas Robert, de repente, tornara-se um homem inflexível. O que está escrevendo? Uma carta para o órgão de Nova York. Eles vão entender que estou agindo por amor a Jeová. Robert criticou como a religião lidava com casos de estupro. E enviou uma carta diretamente para a sede mundial das testemunhas de Jeová. O Robert achou que o órgão regulador responderia a carta. Ele foi a público. Robert, por favor, por favor, não faça isso. Janet temia que a carta de Robert teria consequências terríveis contra tudo o que ela amava. Se você questiona qualquer coisa nessa religião, você é odiado. Se você não for odiado o suficiente, farão você desejar estar morto. Janet Bryant vivia com medo de perder sua vida perfeita como testemunha de Jeová. Seu marido, Robert, entrou em contato com o órgão regulador da igreja, criticando a forma como a religião lidava com casos de violência sexual. Robert achou que eles responderiam. Daí, escreveu uma carta. Como testemunha modelo, Janet sabia que devia apoiar o marido. Mas a obsessão de Robert agora chegava a níveis perigosos. Acho que ele se considerava um profeta dos tempos modernos. Ele achava que essa era a missão dele. Mas quando entraram em contato com Robert, a resposta não vinha dos líderes da igreja de Nova York. Claro. Posso estar aí em 20 minutos. Eram os anciãos do Salão do Reino. Te amo. Janet tinha esperanças de que os anciãos fariam as pazes com o marido. Mas horas depois, quando ele voltou, seu olhar a encheu de pavor. O que eles disseram? Janet, eu fui desassociado. Robert, que passara a vida inteira a serviço das testemunhas de Jeová, era agora considerado um pecador impenitente e estava oficialmente em ostracismo. Ele foi desassociado porque foi contra a religião. Os líderes de Nova York disseram que estava descontrolado e devia ser expulso. E foi o que os anciãos fizeram. O que seu pai vai dizer? O que vou dizer às crianças? Era uma situação inimaginável para Janet. Ela aprendeu a sempre apoiar o marido. De repente, ela não podia mais apoiá-lo. Estava num dilema. À procura de conforto, Janet foi a um culto no Salão do Reino. Mas ficou chocado ao descobrir que agora era ignorada juntamente com Robert. Algumas esposas não concordam com o marido. Com o tempo, vem o divórcio. É o que esperam. E todos sentem pena pela mulher ter vínculos com uma apóstata. Mas se a esposa fica com o marido, então ela fica em ostracismo também. Até a família de Robert deu as costas para ela. Kiff, o Robert queria que você fizesse... Ei, vocês querem tomar sorvete com o vovô e com a vovó? Sim! Ótimo! Acho que sua mãe precisa de um descanso. Vamos lá! A prática do ostracismo já foi comparada à tortura psicológica. Primeiro, a pessoa fica arrasada, porque é como uma perda. Depois você se pergunta como vai conseguir seguir em frente. A desassociação para uma testemunha de Jeová é a morte. Os pais de Robert evitaram-nos sem hesitar. Me daqui, pai. Seu pai até saiu do negócio da família, levando consigo todos os clientes da religião. Então é assim que vai ser? Além do pai deixar o negócio, ele ignorou o filho completamente. A não ser que Robert se arrependesse, ele jamais voltaria à religião. O que deixou Janet em uma encruzilhada espiritual. Acho que ela sentiu muito medo, porque ela só conhecia aquilo. Janet devia tomar uma decisão definitiva. Ela escolheria o marido ou a igreja. Ela deve ter acreditado que a religião estava errada, porque ela decidiu se desvincular. Consequentemente, ela foi desassociada. Janet deixou para trás a fé que tinha nas testemunhas de Jeová, desde a infância, para dedicar-se a Robert e aos filhos. Quando ama alguém, faz de tudo para ficar com essa pessoa para sempre. Mesmo deixando as testemunhas de Jeová para sempre, os Bryants continuavam cristãos devotos. Ok, vamos agradecer a comida. Eles decidiram estudar a Bíblia sozinhos com os filhos. Querido pai... Robert jurou que jamais deixaria sua família se influenciar, pelo que ele considerava uma religião traiçoeira. Toda aquela situação era um fardo muito pesado nas costas dele. Ele proibiu seus pais de verem os netos, por medo de sofrerem uma lavagem cerebral. Ele acabou percebendo que a doutrina que os pais dele sempre passavam aos netos, agora era algo que não queria mais. Mas os pais de Robert e os anciãos queriam as crianças na igreja. Não percam as esperanças. É sua responsabilidade salvar os seus netos. Eles acreditavam que Robert e Janet colocavam a alma eterna dos filhos em grande risco, por estarem expostos aos males do mundo exterior. E estavam determinados a salvá-los. Deve existir algo que possam fazer para proteger os seus netos, se os pais forem considerados incapazes. A família do Robert questionava o equilíbrio mental dele. E o motivo principal de tudo isso era porque ele separou os netos completamente dos seus avós, e não permitia que eles os visitassem. Logo ficou claro para Janet que seus sogros não os deixariam em paz. Escute, Clayton, e lembre-se, o apocalipse se aproxima. Eles colocavam ideias na cabeça das crianças. Elas ouviam duas mensagens diferentes e estavam muito confusas. O quê? Por favor, pare de ligar. Finalmente, a mãe de Robert resolveu tomar uma atitude. Vó! Ela queria salvar a vida deles. Ah, que bom ver você. Senti saudade. Ela queria ensinar a eles o dogma das testemunhas de Jeová para que eles sobrevivessem ao Armageddon. Mãe, o que é isso? Não fale comigo. Eu vou levá-los. Janet, sempre tão serena, chegar ao limite. Chega! Sai da minha casa! Sai! E nunca mais... Ela disse, nunca mais fale desse jeito com meu marido. Sai, senão eu vou chamar a polícia. Janet esperava que os sogros finalmente ficassem longe. Ela não os queria mais por perto. Não queria se envolver com eles. Nem sua irmã Sharon, que deixara a fé também. Hipocrisia. Essa é a palavra-chave que ajudou a abrir os meus olhos. Mas os pais de Robert tornaram-se ainda mais agressivos. Chegou ao ponto em que os pais do Robert procuraram um advogado. Dizem que a família inteira contribuiu para contratar o advogado mais inescrupuloso e assustador possível. Robert e Janet suspeitavam que eles pretendiam obter a guarda dos netos. O Robert sentia que eles poderiam perder os filhos. Sentindo que a igreja fechava o cerco em volta deles, Robert buscou uma solução. Vou dar um jeito. Finalmente, no meio da noite, ele pôs em ação um plano ambicioso. Mas ninguém imaginava até onde ele iria para salvar sua família. O medo nos faz cometer loucuras. Perder o controle. Janet Bryant e o marido Robert sofreram o ostracismo das testemunhas de Jeová. Para piorar, agora Robert desconfiava que os pais fariam qualquer coisa para levar os netos de volta à religião. Sai daqui! O Robert tinha medo que eles tentassem tirar os filhos dele. De acordo com a irmã de Janet, Sharon, os pais de Robert buscaram processos legais para conseguir isso. A família toda contribuiu para eles contratarem um advogado. Os avós acreditavam que era questão de vida ou morte. As crianças morreriam, o Armagedon chegaria. Mas era tarde demais. Robert colocara seu plano em ação para libertar sua família de uma vez por todas das testemunhas de Jeová. Ele levou a família para Oregon, na esperança de que os pais e a igreja não os incomodassem. O Robert estava mais à vontade com a perda deles. Em poucas ocasiões, eles permitiram que os avós visitassem os netos. Após viajarem a noite toda, finalmente chegaram ao destino. Um estacionamento de trailers no condado de Yam Hill, em Oregon. Cuidado! Perio Heda, dona do terreno, os ajudou com a mudança. Eles pareciam muito unidos como família. Estavam determinados a começar uma vida nova. Mas, no fundo, Robert e Janet sentiam que seu passado os perseguia. Eles pareciam estar procurando um lugar seguro. O Robert avisou que se alguém ligasse, perguntando por ele ou por sua família, que nós deveríamos dizer que nós não os conhecíamos. Janet ajudou Robert a abrir um novo negócio de paisagismo. As coisas começaram a dar certo para o Robert. Ele conseguiu alguns clientes para o negócio dele. Após o verão produtivo, a família saiu do trailer e mudou-se para uma casa confortável perto da cidade de McMandale. Clayton, Ethan, Ashley e Alyssa, vamos! Bem a tempo para o primeiro dia de aula. A vida deles aqui parecia estar indo muito bem. Eles frequentavam uma igreja. As coisas pareciam estar voltando à normalidade. As crianças foram para uma escola nova. E deve ter sido uma época empolgante para eles. Amo vocês! Tchau! Adaptado ao novo lar, Janet estava confiante de que escolher um marido em vez das testemunhas for a melhor decisão de sua vida. Mas em uma manhã, sua confiança desmoronou. Isso mesmo. A torre sul do World Trade Center acabou de cair. Tem fumaça para o papai. Corre aqui! A data era 11 de setembro de 2001. Escuta isso. Todo o tráfego aéreo comercial e civil foi cancelado. Ao ouvir a notícia terrível, Janet lembrou-se de sua antiga fé, que prevê cenas de caos e destruição nos dias que antecederiam o apocalipse. Robert, isso é um sinal? Na Pensilvânia. Caos no prédio em que evacuaram pessoas. Seria o começo do fim? Testemunhas de Jeová sempre procuram um sinal de que o mundo vai acabar. E bem perto da sede mundial das testemunhas de Jeová, ocorreu o atentado terrível do dia 11 de setembro. Janet podia ter deixado as testemunhas de Jeová para trás. Mas aquele dia catastrófico provocou uma crise de fé dentro dela. Muitas testemunhas que são desassociadas ficam incertas. Emocionalmente, não conseguem lidar com situações mundanas. Elas interpretam tudo como um sinal. A balada, Janet ligou para a única pessoa de sua antiga vida com quem ainda podia falar. Alô? Ela me ligou e disse, o que você acha disso? Acha que o Armagedon está próximo? Você acha que é um sinal? Você não deixou isso para trás? Achei que não acreditasse mais nisso. Eu não sei mais o que pensar. Janet sentia que talvez as testemunhas estivessem certas. Ela tinha receio do que aconteceria com a família se não se arrependesse antes do apocalipse previsto. Amor, está tudo bem? Robert achava que a família estava livre há muito tempo da influência das testemunhas. Mas agora, ele temia que Janet voltaria à influência deles. Robert ligou para a cunhada pedindo ajuda. Robert tinha cada vez mais medo da ideia de sua esposa voltar a uma fé que ele considerava cruel. Então, semanas depois, surgiu outro problema. Janet abalou-se novamente quando ela e Robert receberam uma carta perturbadora. Segundo Sharon, era do pai de Robert, Keith Bryant. Eles continuaram a pressão para levá-la ao tribunal. Os avós ainda pretendiam obter a guarda dos netos para que crescessem como testemunhas. Eles sabem onde estamos, o que temos feito. Dizem que tem um caso sólido para ganhar a guarda das crianças. Dizem que virá até aqui. Acho que aquela carta foi o cúmulo da traição. Se ele acha que vai tirá-los de nós, ele está completamente enganado. Robert não queria a família envolvida naquela religião. Nem que os tirassem dele e sabia que aquilo aconteceria. Vamos buscar as crianças na escola mais cedo. Vender a casa. Era mais do que Janet podia aguentar. Ela começou a questionar sua falta de fé. Talvez a perspectiva do mundo das testemunhas de Jeová fosse certa. Desculpa, mas e se os seus pais e os anciãos estivessem certos? Eu não sei mais o que fazer. Os Bryant enfrentavam uma crise de fé enorme e a possível perda dos filhos. Mas Janet sabia que uma grande data aproximava-se. Seu aniversário de 17 anos de casamento. Mesmo como testemunhas, eles sempre comemoravam esse dia. Vamos dar um tempo de tudo isso. Janet sugeriu que eles deixassem de lado seus medos para comemorar. Tem razão. Vamos fazer algo especial. No dia 23 de fevereiro de 2002, Janet e as crianças prepararam-se para a ocasião. Feliz aniversário! Tudo estava perfeitamente arrumado. Mas para Robert, faltava algo. Fiquem aí, eu já volto. Tá bem? Não sabemos de tudo o que aconteceu naquela noite, mas ele tinha ido para a cidade. Era uma decisão que mudaria a vida dos Bryants para sempre. Eu já vi muitas cenas absurdas e essa foi particularmente horrível. Não tinha motivo para acontecer. Após os atentados de 11 de setembro, Janet Bryant questionava a decisão dela e do marido de deixarem de ser testemunhas de Jeová. Aquilo abalara seu casamento. Mas no dia 23 de fevereiro de 2002, eles esqueceram seus problemas por um dia, para comemorar o aniversário de casamento. Mas semanas depois, uma vizinha foi visitá-los. Olá! Janet! Robert! E os problemas pareciam ter voltado. Ninguém atendia a porta. Os dois carros ainda estavam na garagem. Eu senti que algo estava errado. Tinha algo muito estranho. Vicky pediu para a polícia do condado de Amhill verificar se a família estava bem. As crianças não têm ido à escola e o carro não saiu da garagem todo esse tempo. Eu bati na porta e ninguém atendeu. Quando me aproximei da janela, no lado sul da casa, eu senti um cheiro muito característico de corpos em estado de decomposição. Horas depois, na Califórnia, a irmã de Janet Sharon recebeu a polícia em casa. Boa noite. Ele disse, senhora, sinto muito, mas ocorreu a morte de Robert Bryant, Janet Bryant, Clayton Bryant. Eu sentia cada vez mais raiva. Eu dizia, preciso que pare de falar. Mas o policial continuou lendo. Juntamente com... E esse rapaz, ele tremia enquanto lia a lista. Ethan Bryant. Ashley Bryant. Alyssa Bryant. E eu caí. Caí dura no chão. Toda a família Bryant sofreu uma morte horrível a tiros, em sua própria casa. No Oregon, investigadores analisavam a cena terrível do crime. Não compreendemos na hora. O assassino foi um estranho? Seria alguma outra coisa? Era impossível saber naquele momento. Mas quando um detetive examinou a cena, ele teve uma ideia nítida de quem poderia ter puxado o gatilho. Eu vi o Robert Bryant com uma espingarda calibre 12 na mão. Parecia evidente que ele tinha cometido suicídio e matado a família. Mas não existia bilhete de suicídio. E para os vizinhos e Sharon, a ideia de Robert ter matado a família parecia absurda. Todas as pessoas que interrogamos disseram que o Robert era um cara muito legal. Não existiam indícios de que ele era agitado, nervoso, temperamental. O Robert não parecia ser capaz de machucar ninguém. Ninguém. Os detetives agora deviam determinar se Robert realmente matara a família e a si mesmo. O suicídio é uma conclusão por exclusão. Você primeiro ilumina as possibilidades. Alguém ensinou tudo para que parecesse suicídio? A investigação revelou o passado de Robert e Janet como testemunhas de Jeová. O pai dele, Keith, e os anciãos estavam... Eles estavam com muita raiva dele. Poderia o ancião, Keith Bryant, ter cometido os homicídios para expulsar Robert e a família de uma vez por todas? Mas antes que a teoria pudesse ganhar força, Encontraram uma pista perturbadora no carro de Robert. Achamos um recibo que indicava que por volta das 19h30, no dia do aniversário deles, Robert tinha comprado munição. A munição era compatível com a munição que matou a família. Investigadores chegaram a uma conclusão trágica. Naquele momento, estava bem claro de que foi ele quem entrou na casa, atirou na família e depois tirou a própria vida. Após comprar a munição, ele foi para casa. A família foi dormir. Ele saiu da cama, Andou pelo corredor. Atirou nas duas filhas. Aí foi até o fim do corredor. Atirou nos garotos. Eu acho que assim que a Janet ouviu os primeiros tiros, ela já pulou da cama. Ela provavelmente teve dificuldades para se levantar. Então, ficou frente a frente com ele. Ele apontou a espingarda para ela. Deve ter sido apavorante. Com sua família morta, Robert pôs um fim em tudo. Como é possível que uma pessoa que ama muitos filhos, seja capaz de ter coragem de apontar uma arma para a cabeça deles? Como alguém consegue fazer isso? Os amigos e a polícia começaram a buscar uma explicação. Na cabeça dele, não existia outra alternativa, além de tirar a vida de todos eles, para que fossem para o céu, viver juntos para sempre. Não foi um ato impulsivo. Ele não surtou. Foi planejado, completamente planejado. Além do risco de perder os filhos, Robert lidava com uma esposa que parecia tentada a voltar à sua antiga religião. O que o forçou para o lado do mal? Pode ser que ele tenha concluído, num momento confuso, que faziam favor a eles. A última coisa que ele queria era que voltassem para aquela religião. Não queria que a igreja dominasse a família e sabia que isso aconteceria. E foi isso que fez o Robert pegar aquela arma. Para aqueles que conheciam Janet Bryant, uma mãe, irmã e amiga gentil e carinhosa, a tragédia jamais será esquecida. Não foi menos difícil para quem conhecia Robert e acreditava que ele queria o melhor para a família. Eu acredito que ele achava que sabia, de coração, que se morressem ao mesmo tempo. Então renasceriam nos céus juntos e ainda seriam uma família. A Janet sempre foi um exemplo para mim. Eu amava demais. E agora eu preciso seguir em frente. Mas apesar de sua dor, Sharon aprendeu a perdoar. Ela transformou a tragédia de sua família em uma forma de ajudar ex-testemunhas a sobreviver à tortura do ostracismo, aconselhando e escrevendo. A coisa mais importante é o amor. O oposto do preconceito e do ódio. É por isso que não odeio os Bryant's. E nem odeio a religião, porque preciso perdoá-los para ter amor dentro de mim.